Esse é o Oxford Rosé, tá muito perto, então nem dá pra ver a cor direito, vou afastar pra você ver a cor direito no tecido. Essa é a cor do tecido, Oxford Rosé. Tá aí. Conforme muda a luz, muda a cor. Mais duas larguras, dobrada ao meio, tecido fino, sem brilho.